Bom, e depois de você ter recebido um auto de infração ambiental, você tem basicamente dois caminhos a serem tomados. O primeiro deles é fazer o pagamento concordando com aquilo que foi dito pelo fiscal, quando não há nenhuma irregularidade naquilo que o fiscal fez, você vai ter que concordar com aquela situação. E concordando, você vai proceder ao pagamento daquele valor que é classificado ali como um valor pecuniário, como multa. Então você pode fazer o pagamento da multa, você pode, ao invés de fazer o pagamento da multa que foi estipulada, procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para encontrar uma forma de formalizar um termo de compromisso. Esse termo de compromisso vai fazer com que você ganhe um desconto ali de 10% do valor que foi decretado para que você faça essa transferência desse recurso diretamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vai aplicar ali em atividades. que vão ser feitas para benefício do meio ambiente municipal como um todo. Então você pode, se tem essa possibilidade, ou você paga diretamente, ou você faz esse termo de compromisso. Se você pagar, você tem 20 dias para pagar depois de receber o alto de infração, ou até 30 dias quando você recebe essa decisão por outra forma, caso já tenha recorrido. E, nesse ponto, é importante assinalar que quando você tem essa situação, você pode procurar e ter esse desconto. Bom, caso você discorde, você não quer fazer o pagamento, porque você discorda daquilo que foi dito pelo fiscal, de alguma forma você encontra ali alguma irregularidade, você discorda, você quer discutir isso melhor, basta que você vá até a Secretaria e interponha, portanto, um recurso. A gente tem dois tipos de recurso, basicamente. O primeiro é um recurso ordinário, que vai ser dirigido à própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente e se digna, portanto, a revisar o ato que foi feito pela Secretaria. Então, alguém da própria Secretaria vai revisar o ato que foi feito pelo fiscal, com base nos argumentos que você protocolizou. Os recursos, eles são protocolizados sempre observando algumas formalidades. Então, você tem que identificar a autoridade que você está se dirigindo, você tem que se identificar, tem que ter os documentos da empresa, caso seja um empreendimento uma empresa, tem que ter os documentos da pessoa física, caso seja, portanto, uma pessoa física, um empreendedor. Você vai juntar também a procuração, caso você seja um procurador, e vai trazer ali, colacionar todos os instrumentos que são classificados como provas, de que você tem a razão ao invés do fiscal. Então, você vai juntar isso tudo, que está descrito lá na lei, no nosso decreto, e vai levar até a autoridade ambiental competente, que no caso, no primeiro momento, seria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para fazer a avaliação dessa situação. Essa situação vai ser, então, portanto, julgada ali, e você pode ainda discordar mais uma vez do julgamento, levando ao Codema, por meio de um recurso especial, também, cujas formalidades são muito semelhantes e também estão previstas na legislação. Você vai levar essa situação ao Codema, para que o Codema possa, portanto, ter uma palavra final. O Codema é o órgão deliberativo da política municipal de meio ambiente, e é ele que vai dar uma palavra final em relação a essa situação, se é ou não, está certo ou não o fiscal, se aquele auto de infração é ou não para ser prosperado. E, nesse sentido, você vai ter a oportunidade de fazer o pagamento da multa depois desse julgamento do Codema. Esse é um processo que costuma ser muito rápido, e, portanto, não é adequado que você se utilize de recursos para poder protelar o pagamento. Talvez seja mais adequado você procurar a secretaria e fazer um termo de compromisso. Os recursos, porém, eles são muito úteis para quando você realmente identifica irregularidades. Então, se aquele auto de infração não obedeceu aos requisitos legais, vale a pena levar a discussão adiante, para que você tenha os seus direitos reconhecidos, porque, afinal de contas, todos podem errar. Inclusive, a fiscalização municipal também pode atuar de forma errada, e você tem todo o direito de provar isso por meio desses instrumentos que são previstos na legislação aplicável. É isso aí.